Você já se perguntou se existem segredos do universo que, uma vez desvendados, poderiam abrir as portas para o sucesso pessoal? Neste vídeo, vamos mergulhar nas leis ocultas do universo, revelando sete princípios poderosos que podem transformar completamente a sua vida. Se você está buscando sucesso, realização pessoal ou simplesmente quer entender melhor como alavancar seu potencial ao máximo, não pode perder as revelações que vamos compartilhar. Fique conosco até o final e descubra como aplicar essas leis extraordinárias para alcançar resultados incríveis na sua vida pessoal e profissional. As mergulhamos nas profundezas das leis ocultas do universo, é impossível ignorar os sete princípios ancestrais que moldam o sucesso pessoal. Essas diretivas não apenas esculpem o caminho para o crescimento interior, mas também atuam como bússolas para a excelência em todas as esferas da vida. Comecemos pelo princípio do mentalismo, que nos ensina que o todo é mente. O universo é mental. Segundo o Kibalyan, um estudo das leis herméticas do Antigo Egito, tudo o que existe passa primeiro por um processo mental. O universo é uma manifestação da mente. Este princípio nos encoraja a moldar nossa realidade por meio do poder de nossos pensamentos, sugerindo que somos os arquitetos de nossa experiência de vida, adentrando o princípio da correspondência, famoso pelo adagio como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima. Este princípio revela que existe uma harmonia, uma correspondência entre as várias planos do universo. Compreendendo esse princípio, aprendemos a entender os fenômenos mundanos ao observarmos os padrões do cosmos e vice-versa, ampliando nossa perspectiva sobre problemas e soluções. Em seguida, temos o princípio da vibração. Nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. Esta lei universal diz que todas as coisas no universo têm uma frequência vibratória. No contexto do sucesso pessoal, ajustar nossas vibrações para frequências que ressoam com nossos objetivos e desejos pode facilitar atraí-los para nossa experiência. Do mesmo modo, o princípio do ritmo aponta que tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem suas marés. Esse fluxo e refluxo de energia podem ser observados desde os ciclos econômicos até os estados emocionais. Entender esse princípio permite-nos surfar nas ondas dos eventos. Mantendo o equilíbrio mesmo nas marés de adversidade, o princípio da causa e efeito nos ensina que nada acontece por acaso. Tudo tem uma causa. Todo efeito uma origem. Entender essa rede complexa de ações e consequências pode nos ajudar a tomar decisões mais conscientes, sabendo que cada escolha influencia o futuro. Por fim, o princípio do gênero revela que tudo tem seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em tudo. Esse princípio é crucial para a criação e geração, seja no sentido físico, mental ou emocional. Reconhecendo e harmonizando essas energias dentro de nós, podemos encontrar um equilíbrio mais profundo e direcionar nossa criatividade e produtividade. E estudar esses princípios milenares não apenas proporciona um entendimento mais aprofundado do tapeçaria invisível que compõe o universo, mas também oferece chaves poderosas para desbloquear nosso próprio potencial. Ao implementar essas leis em nossa jornada pessoal, nos alinhamos mais intimamente com o fluxo do cosmos, abrindo caminho para um sucesso autêntico e duradouro. No vídeo de hoje, desvendamos as fascinantes leis ocultas do universo e os impactantes sete princípios para o sucesso pessoal. Através destes ensinamentos, exploramos como a energia que você emana é fundamental para atrair aquilo que você deseja. Entendemos a importância de estabelecer metas claras e da gratidão como uma poderosa ferramenta de transformação pessoal. Agora, eu te pergunto. Como esses princípios podem ser aplicados na sua própria vida? Você já experimentou alguma dessas técnicas e viu resultados? Sua participação é crucial para a nossa comunidade. Então, não hesite em comentar abaixo suas descobertas e experiências. E se você encontrou valor neste vídeo e quer continuar explorando aprofundadamente o universo do sucesso pessoal, lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar este vídeo com seus amigos e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos futuros. Juntos, vamos desbravar os mistérios do universo e transformar nossa realidade. Continue sua jornada conosco. E até a próxima!